E aí pessoal, tudo tranquilo? Essa aqui é a quinta e última parte da aula 8 do curso Shell GNU. E agora nós vamos falar de expansões de nomes de arquivos, que na sequência em que o Shell processa as expansões, é a penúltima expansão. Lembrando que na parte anterior, nós já falamos da última etapa do processamento das expansões, que é a remoção das aspas que não resultem de uma expansão. Ainda falando da sequência de expansões, é muito importante a gente lembrar que as expansões de nomes de arquivos vão acontecer depois da divisão de palavras, que é quando o Shell vai pegar o resultado de uma expansão, uma string resultante de uma expansão, e vai aplicar os seus separadores internos para identificar as palavras resultantes. Isso tem uma consequência imediata que vai merecer a nossa atenção, que é o fato de que, se algumas dessas palavras contiverem os caracteres utilizados para a expansão de nomes de arquivo, no momento seguinte, logo depois da divisão de palavras, esses caracteres serão expandidos. Isso é algo que nós vamos ver aqui na prática, daqui a pouquinho, mas eu quero que isso fique desde já na sua cabeça, para você entender o que vai acontecer em algumas situações bem interessantes que nós vamos ver aqui. Tá certo? Então vamos lá. Bom, o Shell vai processar uma expansão de nomes de arquivos sempre que encontrar entre as palavras resultantes de uma expansão, ou então as palavras numa linha de um comando, os caracteres, asterisco, interrogação, ou então uma lista de caracteres que a gente representa entre colchetes. Esses símbolos vão ser utilizados para formar padrões que correspondam a uma lista de arquivos. Ou seja, vamos começar pelo asterisco. O asterisco é um carácter que representa qualquer carácter em qualquer quantidade, inclusive nenhum carácter. Então, se eu fizer aqui um eco asterisco nesta pasta em que eu estou trabalhando, o padrão formado será exatamente esse, com nomes de arquivos que contenham qualquer quantidade de caracteres. Executando, nós temos aqui a lista dos arquivos correspondentes a este padrão. Cada um dos arquivos existentes nesta minha pasta, na pasta em que estou trabalhando aqui, será comparado como padrão, e aqueles que casarem com o padrão serão adicionados à linha do comando como um parâmetro. Então, vale aquela mesma situação da expansão de nomes de variáveis, onde nós temos, ou qualquer outra expansão que nós vimos aí que resulte em parâmetros, que é o eco não vai enxergar o asterisco, ele vai enxergar esta lista de nomes de arquivos que foi gerada. Também é importante a gente observar que não há uma relação direta entre os caracteres utilizados para expansões de nomes de arquivos e os caminhos. Nós temos que pensar que eles vão entrar na composição de um padrão que vai fazer correspondência a uma lista de arquivos, ou a arquivos, e na formação desse padrão, outros caracteres, caracteres normais, sem significado, podem, eles sim, indicar um caminho. Por exemplo, em vez de fazer asterisco, eu posso criar um padrão que seja barra etc barra asterisco e eu posso até limitar ainda mais ponto conf ou seja, esta palavra que está aqui na linha de comando quando for expandida como um padrão de formação de nome de arquivo vai considerar todo esse restante do conteúdo além do próprio asterisco o padrão que eu procuro é arquivo com nome barra etc barra qualquer coisa ponto conf então isto é um padrão e o padrão é que vai determinar caminhos não os caracteres só para executar para a gente ver o resultado está aqui eu tenho a lista de todos os nomes de arquivo que casam com o padrão barra etc barra asterisco ponto conf vamos limpar prontinho e antes da gente complicar um pouquinho mais essas expansões vamos ver os outros caracteres como funcionam para começar eu vou fazer um ls um ls aqui isso para ver o que nós temos nesse diretório então repara que nós temos arquivos com vários nomes esses em azul são nomes de diretórios ok tenho aqui o csgtxt e o mbox como arquivos normais está certo bom então vamos brincar um pouco com esses nomes vamos procurar por exemplo todos os arquivos que tenham três caracteres no seu nome como que eu faço isso bom eco e três interrogações porque a interrogação corresponde a um carácter qualquer com a diferença em relação ao asterisco que esse carácter tem que existir então executando eco três interrogações nós temos os arquivos bin sus src e tmp o interessante aqui é que bin src e tmp como vocês podem ver acima são nomes de diretórios porque que ele me retornou esses nomes e é aí que nós precisamos nos lembrar de que diretórios também são arquivos mas os nomes de diretórios também são muito interessantes porque como eles são utilizados para formar caminhos até arquivos nós também podemos considerar como parte do nome desses diretórios a barra que separa um diretório de outros arquivos então só para exemplificar aqui eu tenho uma pasta chamada music então music barra é um nome válido de arquivo assim como music sem a barra os dois nomes se referem a pasta music que eu tenho aqui então isso pode ajudar a gente a expandir apenas os diretórios no caso de haver alguma ambiguidade no padrão que a gente formar que acabe correspondendo também é um nome de arquivo como é o caso aqui por exemplo do mbox que é outro arquivo que eu tenho na minha pasta então veja se eu fizer eco m asterisco apenas assim eu tenho mbox e music como resultado dessa expansão mas se eu acrescentar a barra que só cabe em nomes de diretórios eu não tenho um padrão possível mbox barra porque é o nome de um arquivo não é um diretório não haveria uma continuidade a partir daí né então neste caso apenas music vai ser expandido que é o único nome que pode ser sucedido de uma barra então a gente já sabe como expandir apenas nomes de diretórios mas para expandir apenas nomes de arquivos a coisa é um pouco mais complicada vai exigir um pouco mais de engenhosidade e outros recursos do shell ok vamos limpar novamente para a gente ver como funciona a lista de caracteres para começar a lista de caracteres vai corresponder no padrão a apenas um caractere qual caractere qualquer um dos caracteres que estiverem presentes entre esses colchetes então deixa eu limpar aqui para fazer novamente um ls e vamos ver eu tenho aqui arquivos começando com a letra b e com a letra d que possuem três e também com a letra s que possuem três caracteres então eu poderia fazer algo do tipo abre colchetes bd não d não vou ter que escolher outro é b s e t então bt e mais duas interrogações o que eu estou procurando aqui qual é o que o meu padrão está representando o meu padrão está representando nomes com um dois três caracteres onde o primeiro caracter pode ser o caractere b ou o caractere t fazendo um eco deste padrão a expansão vai acontecer e nós teremos BIM e TMP repare que src ficou de fora a lista de caracteres também aceita intervalos de caracteres intervalos numéricos e nós vamos ver mais adiante detalhes sobre isso o que eu quero mostrar aqui por enquanto é um outro símbolo que nós podemos utilizar dentro da lista de caracteres que na verdade tecnicamente se chama classe de caracteres então isso que está aqui entre os rochetes é a chamada classe de caracteres que é o caractere da exclamação ela aqui vai negar a lista de caracteres então neste caso eu quero nomes de arquivos que tenham um, dois, três caracteres mas o primeiro caractere não pode ser o caractere B está negada essa lista então executando eu tenho apenas src e tmp só para vocês verem o que aconteceu eu vou colocar novamente uma interrogação que representa um caractere qualquer e o resultado incluiria a expansão do nome BIN então a negação pode ser utilizada para você limitar o seu padrão para você indicar para o seu padrão quais são os caracteres proibidos em determinada posição do nome do arquivo limpando opa acabei executando aqui novamente mas limpando novamente uma coisa que você principalmente você que já está acostumado a fazer expressões regulares para criar padrões a serem utilizados com o grepe com o sede com a wk é que você tem que lembrar que o asterisco e a interrogação e até a lista de caracteres tem significados diferentes aqui no shell na formação de padrões de nomes de arquivos lembre-se o asterisco aqui na formação de nomes de arquivos representa caracteres lá nas expressões regulares o asterisco representa uma quantidade de caracteres então existem diferenças importantes não misture as coisas nós não estamos falando dos metacaracteres das expressões regulares aqui são os caracteres especiais utilizados pelo shell para formar padrões e eles têm os seus significados próprios quem nunca viu expressão regular provavelmente nem sabe do que eu estou falando mas nós teremos aqui uma aula só sobre expressões regulares uma aula como essa dividida em várias partes várias horas em vídeo mas enfim vamos em frente porque temos mais coisas importantes a saber sobre as expansões dos nomes de arquivos vamos imaginar a seguinte situação vou criar uma variável que se chama asterisco asterisco como a gente viu é o caractere utilizado para representar num padrão qualquer caractere em qualquer quantidade inclusive caractere nenhum criando a variável var com o valor asterisco vamos expandir o valor de var o valor registrado em var então veja aqui eu tenho a expansão do asterisco mas será que var contém todos esses nomes de arquivos expandidos a partir da formação do nome de arquivo ou será que var contém apenas asterisco e eco está expandindo asterisco e portanto o shell está gerando para o eco esses nomes como argumentos o que será que está acontecendo uma forma da gente ver isso é através do comando interno declare fazendo declare menos p de var a gente vê o que está registrado como valor de var e a gente vê ali que é o asterisco que está registrado na expansão é que aconteceu portanto na expansão aqui da variável var é que aconteceu portanto logo após o valor de var ser expandido lá na penúltima etapa das expansões o shell encontrou como resultado dessa expansão um asterisco e procedeu a expansão de nomes de arquivos esse processo é o que a gente chama de split globe porque como a expansão de nome de arquivo vai acontecer depois do split depois da expansão do nome antes ainda depois da expansão do nome do arquivo gerando essa palavra asterisco na linha do comando esse processo terá que ser repetido quando acontecer a expansão de nomes de arquivos então isso é o que a gente chama de processo de split globe acontece novamente a divisão e depois aí sim a expansão do nome de arquivo divisão de quem do resultado dessa expansão tá certo dessa expansão desculpe aqui da expansão da variável var e isso vale para variáveis vale para substituições de comando e enfim qualquer outra expansão que resulte em strings na linha do comando e que depois passarão por divisões de palavras e no final acontecerá a expansão de nomes de arquivos agora se eu não quiser que essa expansão aconteça o que eu faço ora é só utilizar as regras de citação se eu fizer aqui eco da expansão de var mas isso entre aspas repare que essas aspas elas não fazem parte de algo que foi expandido no valor a partir da expansão de var ou seja elas não são resultantes de uma expansão então elas só serão removidas quando como nós vimos na última parte dessa aula elas só serão removidas no final de todas as expansões depois que todas as expansões acontecerem então essas aspas vão continuar existindo no momento em que var for expandido e como resultado nós teremos apenas o asterisco então var expandiu para asterisco essa expansão está entre aspas ainda então as aspas ainda estão aqui quando o shell processar o asterisco vai ver não aqui é apenas um caractere asterisco não é uma palavra representando um padrão de nome de arquivo e por isso nós temos apenas o asterisco mas nós temos algumas outras situações interessantes envolvendo tanto a expansão de variáveis quanto as regras de citação as aspas e outros caracteres de citação que parecem desafiar as regras que o próprio shell implementa para a gente vamos dar uma olhada numa dessas eu vou limpar aqui o terminal dessa vez deixa eu fazer um ctrl l e eu vou propor que vocês pausem o vídeo após ver o resultado dessas expansões aqui e tentem explicar o que está acontecendo antes de prosseguir e ver a minha explicação mas veja só o que eu quero propor para vocês é isso aqui for n in asterisco do eco n donne antes de executar o que está acontecendo bom eu tenho aqui um asterisco esse asterisco vai ser expandido para todos os nomes de arquivos que existirem nessa pasta aqui em que eu estou trabalhando cada um desses nomes será visto como uma lista de palavras como palavras em uma lista de palavras que vão gerar vários ciclos de repetição do loop for e a cada ciclo um desses nomes será armazenado na variável n então só para lembrar como for funciona aqui eu tenho a, b e c e isso é uma lista de palavras as palavras são a, b e c ao executar esse comando cada uma dessas palavras por sua vez será armazenada na variável n e dará início a um ciclo de repetição onde o n aqui nesse caso seria expandido e assim que houver a execução desse bloco de comandos o for vai proceder a execução de mais um bloco de comando mas dessa vez utilizando aqui na variável n a segunda palavra e depois no terceiro e último ciclo nós teremos a terceira palavra quando acabarem as palavras o loop for também acaba isso é só para recordar mas já está aí nas aulas passadas na aula 6 onde nós falamos de comandos compostos vendo o resultado é isso que acontece mas vamos voltar ao asterisco aqui porque aqui na lista a lista de palavras que irão alimentar a variável n nos vários loops do loop for vários ciclos do loop for pode ser fruto de uma expansão então neste caso aqui asterisco vai expandir como eu falei o nome de todos os arquivos da minha pasta corrente maravilha agora como a gente acabou de ver deixa eu limpar novamente se eu colocar esse asterisco entre aspas ele não deve ser expandido correto é o que a gente imagina mas olha só o que acontece não foi da mesma forma que antes repare que agora o resultado aqui o resultado dessa desse loop for foi apenas uma linha contendo todos esses nomes de arquivos repare que foi isso que aconteceu mas o mais intrigante é que não deveria ter acontecido pelo menos o que a gente imagina no primeiro momento essa expansão ela não deveria ter acontecido então por que que eu tive ainda assim como resultado o nome de todos os arquivos e agora que eu falo para você pausar e tentar explicar ok agora vai a minha explicação eu vou ter o mesmo resultado se é que você ficou curioso sobre isso se eu utilizar as aspas simples porque você pode ter imaginado sendo aspas duplas a expansão acontece errado se você aprendeu isso em outro lugar você aprendeu errado aspas duplas funcionam exatamente como as aspas simples e tem apenas duas exceções e as duas exceções são o cifrão e o acento grave porque são caracteres utilizados para um determinado tipo de expansão que seria expansão de variáveis expansão de substituições de comando na verdade então são os caracteres utilizados nessas expansões mas asterisco não está na lista das exceções asterisco em tese seria um caractere qualquer e a gente pode provar isso fazendo o eco com as aspas duplas aqui ó do asterisco e que eu tenho é o caractere literal asterisco agora voltando aqui ao for se eu fizer aqui com as aspas simples veja que o resultado é o mesmo acontece a expansão do asterisco da mesma forma da mesma forma mas um pouco diferente o que está acontecendo qual é a diferença entre eu utilizar aqui no loop for o asterisco entre aspas sejam duplas ou simples ou e utilizar o asterisco sem as aspas se você respondeu que aqui entre aspas o que eu tenho na lista do for é apenas uma palavra você acertou pelo menos essa parte do desafio mas tem uma outra coisa acontecendo e aí é a razão das aspas não terem nenhuma interferência no resultado dessas expansões aliás tem uma interferência desculpe mas o fato da expansão de nome de arquivo ainda estar acontecendo é disso que eu estou falando mas repare entre aspas o que vai acontecer num primeiro momento o shell vai interpretar essa linha não é verdade e aqui onde ele encontrou asterisco entre aspas o que ele produziu no final foi a a exibição apenas a expansão apenas do asterisco asterisco literal é um asterisco literal mas logo em seguida aqui nós temos uma palavra só por isso que nós tivemos também apenas um loop mas logo em seguida o que aconteceu esse valor asterisco foi atribuído a variável n então qual era o valor de n agora asterisco fazendo um eco de n eu tenho um eco do asterisco então o que eu fiz na verdade foi apenas um loop com um com a expansão da variável n aqui é a mesma coisa que ter feito isso repare que o resultado é o mesmo espero que tenha ficado claro porque isso dá um nó na cabeça e a gente começa a achar que o forte é algum tipo de exceção eu mesmo achava isso até parar para pensar espera lá não é uma exceção o que está acontecendo aqui é exatamente isso o asterisco entre aspas foi considerado uma palavra literal contendo apenas o caractere asterisco esse valor foi armazenado em n uma única vez porque essa é a única palavra que existe aqui e o eco depois exibiu o conteúdo o resultado da expansão da variável n que é toda essa lista de nomes de arquivos muito simples mas que dá um nó na cabeça da gente enquanto a gente não para para analisar o que acontece em cada etapa mas se o que você quer é de fato um asterisco como resultado resultado aqui da expansão da variável n o que você precisa fazer é o que exatamente escapar essa expansão né então a gente vai usar as aspas duplas porque tem um cifrão aqui para realizar uma expansão né não é porque permite expansões não é qualquer expansão é expansão de nomes de variáveis é expansão de substituições de comando né que utilizam para indicar essas expansões o cifrão ou o acento grave ok então olha dessa forma o que a gente tem de fato é um asterisco e isso vale para qualquer um dos outros caracteres utilizados na formação de padrões de nomes de arquivos isso é bem interessante e tem outras situações onde nós teremos que lidar com essa esse tipo de encrenca em que parece que o Shell está violando as próprias regras mas não está a gente é que não está entendendo o que está acontecendo bom eu vou limpar aqui novamente e a gente continua a partir daí legal mas se o que você realmente quer é que não aconteçam expansões de nomes de arquivo na execução de um comando de um trecho do seu script enfim o que você pode fazer é ligar a opção do Shell que se chama noglob que desliga a expansão de nomes de arquivo então é meio complicado por isso que eu não gosto de nomes negativos aqui eu tenho uma opção que se chama noglob é uma opção que desliga um recurso mas para que eu utilize essa opção eu tenho que ligar essa opção ou seja eu tenho que habilitar essa opção de execução do Shell então isso pode dar um nó na cabeça da gente também mas fique ligado no nome da opção a opção significa noglob por que que é noglob porque glob é como a gente chama justamente a expansão de um nome de arquivo a partir de um padrão esse é o significado do termo glob glob é expansão de nome de arquivo simplesmente isso tá certo então para eu ligar a opção noglob eu utilizo o comando set existem opções que são exclusivas que só podem ser modificadas a partir do comando set essas opções através do shopt do comando interno shopt precisam ser precedidas dessa flag menos o tá o menos o vai indicar para o shopt que se trata de uma opção que por padrão é uma opção do comando set por isso que eu tenho aqui várias formas de trabalhar a manipulação dessa opção noglob o que a gente precisa é ligar essa opção habilitar essa opção porque por padrão ela vem desligada então repara aqui vamos confirmar isso shopt menos o lembra porque é uma opção do set noglob e repara que ela está desligada noglob está off se eu quiser ligar através do shopt do comando shopt eu preciso colocar aqui a opção menos s de set então noglob estará setado fazendo o teste novamente tá lá noglob está on qual é o resultado disso veja é com asterisco expande apenas asterisco o asterisco aqui será um carácter literal não terá a função de expandir nomes de arquivos de representar padrões de nomes de arquivos para ser mais exato agora eu não preciso escrever esse comando tão longo assim para ligar essa opção ou então para desligar com o menos u que é o anset tá veja aqui como está agora está desligado deixa eu limpar porque existe outra forma da gente fazer isso que é com o próprio comando set menos o noglob tá com o menos aqui antes do o lá no shop de como nós fizemos aqui ó não faz diferença porque quem liga e desliga é essa opção aqui menos s ou menos u mas neste caso utilizando o comando set o sinal de menos significa ligar uma opção e o sinal de mais significa desligar uma opção é interessante porque intuitivamente a gente pensaria no contrário né então preste bastante atenção nisso eu estou ligando a opção noglob verificando aqui com o shop o status de noglob agora ele está ligado o resultado disso é com asterisco é que a expansão do asterisco não acontece né acontece que o asterisco é tratado como um caractere literal ok se eu quiser desligar com o set se eu quiser desligar a opção noglob eu utilizo o sinal de mais verificando está desligado e fazendo eco asterisco eu tenho novamente a expansão dos nomes dos arquivos da minha pasta atual na minha pasta corrente agora eu não preciso ser tão verboso no processo de habilitar ou desabilitar a opção noglob ela agora está desligada e eu posso ligar utilizando o comando set menos f é só lembrar f de file né então arquivo aí você já associa uma coisa a outra o set menos f vai ligar a opção noglob vamos ver aqui ó está ligada e sendo assim a expansão do asterisco não acontece para ligar novamente cadê o set menos f eu coloco o mais na frente lembrando que o mais desliga a opção não liga a opção e aí só para conferir eu tenho noglob off ou seja está desligada e portanto fazendo o eco asterisco eu tenho a expansão dos nomes dos arquivos mas beleza a gente viu como casar padrões com nomes de arquivos a gente está vendo aqui um eco asterisco que mostra para a gente todos os nomes de arquivos da minha pasta corrente mas será que não falta alguma coisa exatamente o que está faltando aqui são os outros nomes de arquivos que estão também nesse mesmo diretório que são os arquivos cujos nomes começam com um ponto e aí eu vou limpar para contar uma lenda para vocês reza a lenda que no começo do desenvolvimento do utilitário LS o autor queria remover isso aqui que eu vou mostrar para vocês ó LS menos A esse ponto e esse ponto ponto que fazem parte da estrutura dos diretórios para indicar caminhos relativos o ponto diz respeito ao diretório em que a gente está trabalhando o diretório corrente e o ponto ponto diz respeito ao diretório pai ou a pasta do tamanho se você preferir utilizar no feminino o problema é que quando ele implementou uma solução para o LS excluir esse ponto e o ponto ponto da listagem do diretório ele acabou acidentalmente incluindo nessa exclusão os arquivos iniciados com o ponto a partir daí é que a gente tem o LS sem atributos sem opções sem argumentos vai mostrar para a gente uma listagem que não inclui os arquivos que contém um ponto na posição do primeiro carácter esses arquivos passaram a ser os arquivos ocultos de acordo com as definições de um sistema Unix-like arquivos que começam com um ponto são arquivos ocultos deixa eu limpar aqui o fato é que o Shell resolveu adotar esse comportamento também ou reproduzir esse comportamento nos seus casamentos de nomes de arquivos na sua formação de padrões de nomes de arquivos então quando a gente faz um eco asterisco por padrão a gente está excluindo os arquivos ocultos e se a gente quiser incluir nessa expansão a gente coloca o ponto na frente do padrão então é um ponto que casa com qualquer coisa aí o Shell não tem como escapar ele vai ter que expandir arquivos que comecem com ponto e nesse caso nós temos apenas os arquivos que começam com ponto e daí vem o ponto e o ponto ponto também aparecerem nessa listagem o que é muitas vezes um problema para a gente na hora de desenvolver alguma solução em algum script o que a gente vai ver agora são algumas formas de modificar este comportamento deixa eu limpar aqui mais uma vez aliás faltou falar uma coisa aqui quando a gente fala de ponto com o nome no nome do arquivo seja no começo do nome seja separando o nome de alguma outra parte do nome como ponto txt por exemplo formando o que a gente via antigamente em outros sistemas operacionais e chamava de extensão o ponto para o Shell não faz a menor diferença ele não tem um significado especial ele é apenas um carácter no nome do arquivo o fato dele seguir o comportamento do LS ignorando da listagem os nomes iniciados com ponto ou seja considerando esses arquivos como sendo arquivos ocultos arquivos que não podem ser listados não significa que o ponto aqui na frente tenha um significado especial ele é apenas um carácter só que vai se encaixar neste comportamento esperado da listagem de arquivos em um diretório bom dito isso nós temos duas formas de alterar o comportamento da expansão de nomes de arquivos que comecem com ponto a primeira forma envolve a manipulação de uma opção do Shell chamada DotGlob o DotGlob que vem desligado por padrão ele vem desabilitado pode ser ligado utilizando Shopped menos S menos S de 7 então você habilita essa opção para que o casamento de padrões de nomes de arquivos e portanto a expansão que será feita pelo Shell inclua os arquivos iniciados com ponto então vamos alterar isso daqui primeiro vamos ver Shopped DotGlob vamos ver como ele está no momento veja ele está desligado então fazendo um eco asterisco eu vejo apenas os arquivos visíveis vamos chamar assim os arquivos visíveis deste diretório se eu quiser incluir os ocultos então como eu disse uma das opções é você ligar essa opção com a flag menos S set DotGlob agora deixa eu limpar porque vai ter mais coisa se eu fizer o mesmo eco asterisco veja que eu tenho além cadê deixa eu ver porque são poucos né deixa eu pegar a letra B aqui ó além dos arquivos visíveis agora eu tenho todos os arquivos isso inclui os nomes de diretórios que começam com ponto também as dotfiles os dotfiles os arquivos iniciados com ponto ou arquivos ocultos se eu quiser desligar esse comportamento ou seja voltar ao normal eu uso o shopt menos u de unset e agora a expansão acontece como nós vimos até agora eu não gosto de mexer em configurações do shell mas às vezes é a única opção e repare um detalhe aqui nessa listagem que ela não vai incluir os arquivos ponto e ponto ponto esses caminhos relativos esses nomes relativos eles não são incluídos no casamento do padrão que eu utilizei que foi o asterisco portanto todos os arquivos mas todos os outros nomes de arquivos iniciados com ponto estão aqui então não deixa de ser uma ótima opção de trabalho se você quiser ter a listagem completa de um diretório incluindo os arquivos ocultos e já se livrando da inconveniência dessa listagem apresentar o ponto e o ponto ponto na expansão então essa é uma forma deixa eu restaurar aqui o nosso o nosso terminal muito bem só para verificar o status que eu deixei aqui o shop vamos repetir o comando shop 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 a expansão de nomes iniciados com ponto a outra opção de trabalho é a gente utilizar uma variável especial do bash que é a variável globeignore através do globeignore a gente pode definir vários padrões que serão ignorados na expansão de nomes de arquivos por exemplo deixa eu fazer uma listagem aqui normal toma aqui echo de todos os nomes de arquivos está aqui dessa listagem eu não quero nenhum nome que tenha dois caracteres por exemplo a pasta go então eu posso usar o globeignore fazendo uma atribuição aqui globeignore igual ao padrão que eu não quero que seja incluído interrogação interrogação nomes de arquivos que tenham apenas dois caracteres fazendo a atribuição e de novo exibindo aqui a expansão de todos os arquivos visíveis olha só o que aconteceu além do fato e aqui vai ficar bastante difícil da gente ver mas veja gits aparece aqui logo após gits deveria aparecer ainda na letra g que termina aqui o o diretório go mas foi ele foi ignorado nessa expansão mas olha outra consequência de eu ter utilizado o globeignore eu tenho agora também os arquivos iniciados com ponto isso fez com que todos os arquivos inclusive os arquivos ocultos fossem expandidos pelo shell então uma coisa que a gente pode fazer para habilitar a expansão de nomes de arquivos ocultos deixa eu limpar novamente eu vou só repetir esse eco asterisco aqui para a gente ver o resultado é modificar a variável globeignore ela não vem definida por padrão ela passa a ser definida por você quando você quer utilizar e você precisa destruir essa variável quando não precisar mais dela mas enquanto ela estiver definida e tiver alguma coisa a ser ignorada ali todos os arquivos iniciados com ponto também serão listados uma coisa que a gente pode fazer com globeignore é também incluir nessa lista vamos tentar isso ponto asterisco a gente está excluindo da lista todos os arquivos que comecem com o carácter ponto e a gente utiliza os dois pontos para separar os vários padrões que a gente quer ignorar na expansão então vamos fazer isso aqui ver o que acontece olha só olha só está exatamente como antes sem os arquivos que iniciam com ponto e ainda está valendo aquela regra de ignorar os arquivos com dois caracteres e a gente pode aumentar essa lista aqui o quanto quiser mas olha que legal também que dá para fazer se o meu globeignore tiver como valor uma string vazia ou seja é um valor nulo limpando aqui fazendo o eco repara que eu tenho todos os arquivos incluindo os arquivos ocultos aquela regra lá de ignorar os arquivos de dois caracteres que eu tinha incluído antes ela agora não existe mais tanto que a pasta go está aqui certo e eu tenho também a listagem dos arquivos ocultos então é uma outra forma de você alterar o comportamento do shell para que ele expanda todos os nomes de arquivo inclusive os arquivos iniciados com ponto isso é bastante útil o fato é que se você utilizar a alteração da opção do shell através do shop usando shop menos s dot globe você consegue este comportamento mas ao utilizar isso você precisa ter alguma noção do que vai acontecer mais adiante no seu script ou então você se lembrar que está utilizando isso no seu terminal e essa opção vai ficar habilitada até a sessão ser encerrada então você tem que ficar atento a necessidade a necessidade de desligar essa opção então aqui você faz o menos u para desligar e se você estiver trabalhando com o globe ignore deixa eu voltar aqui que está mais fácil olha trabalhando com o globe ignore se você atribuiu a essa variável um valor nulo para ter esse mesmo resultado é importante você lembrar que ela está ali modificada que ela agora existe e precisa ser destruída se mais para frente você precisar do comportamento normal do comportamento padrão do shell ok então aí sim você faz um unset do globe ignore e restaura o comportamento padrão do shell ok são duas dicas muito úteis muito importantes e eu espero que você anote aí no seu livro de sombras no seu caderninho dos seus alfarrábios como diz o professor creteu porque com certeza você vai precisar desses recursos ok eu vou fazer mais uma limpeza para a gente avançar com esse nosso assunto desta parte da aula muito bem eu quero que se imagine a seguinte situação eu tenho aqui a minha pasta corrente que é a minha pasta home vou até fazer um ls dessa vez aqui eu tenho várias pastas que estão em azul vários subdiretórios tenho arquivos que estão em branco ali no canto mas digamos que na minha pasta home a partir da minha pasta home eu quisesse encontrar todos os arquivos que são scripts em awk são arquivos que quando eu crio eu coloco a extensão .awk lembrando que extensão é um modo de dizer aqui quando a gente fala de unix-like com o nome terminado em .awk eu teria que percorrer vários diretórios ou então intuitivamente eu poderia fazer um eco a partir da minha home então especificando tio barra todos os arquivos barra asterisco .awk eventualmente a partir do resultado da expansão desse primeiro asterisco que seriam esses nomes aqui a partir dessa expansão eu teria até como colocar aqui mais um barra e continuar o meu padrão indicando bom a partir daí asterisco .awk mas existem subdiretórios e com subdiretórios e eu não teria certeza de ver todos os arquivos .awk vamos ver qual é o resultado dessa expansão aqui repara que eu só tenho a própria expansão e isso é uma característica importante da gente verificar que quando o shell analisa o padrão e não encontra uma correspondência ele devolve para a gente a própria o próprio padrão ou seja ele não expande esta palavra na forma na forma de nomes de arquivos é apenas uma palavra exibida pelo echo muito bem então isso aqui para a gente não vai funcionar eu quero localizar os arquivos que terminam com .awk em todos os meus subdiretórios para isso existe um recurso do shell chamado globe star também uma opção que a gente modifica com o shopte então a gente pode fazer shopte globe star para verificar o estado atual e está lá está desligado e pode então habilitar com a flag menos s então agora verificando globe star está ligado está on muito bem fazendo executando novamente o mesmo padrão veja aqui continua não dando resultado mas o que é esse tal de globe star o globe star é um recurso que permite que a gente utilize dois asteriscos normalmente na definição de nomes de diretórios ou seja dois asteriscos seguidos de uma barra para que haja o casamento do padrão também com arquivos que estão nos subdiretórios do caminho especificado então neste caso eu estou dizendo que eu quero expandir os nomes de arquivos no meu diretório e também nos diretórios dentro desses diretórios e assim sucessivamente até encontrar arquivos que casem com a especificação aqui como é o padrão asterisco ponto awk fazendo essa expansão agora observe que ele percorreu todos os meus diretórios e subdiretórios em busca de arquivos que casassem com o padrão ponto awk qualquer coisa ponto awk então repara que por exemplo olha homeblau é o início aqui do meu padrão é o tio barra correto depois vem a pasta public html que a gente está vendo inclusive aqui ainda dentro da pasta public html nós temos o backup debxp curso awk exemplos array 2d split awk olha que interessante né então a gente pode procurar arquivos em subdiretórios também pode fazer o casamento com subdiretórios lembrando que toda vez que a gente altera uma opção do shell é importante a gente verificar se isso não vai atrapalhar algo mais adiante na sessão seja do terminal ou até de um script ok limpando mais uma vez para a gente continuar porque essa aula ainda vai bem longe muito bem um outro detalhe aqui você deve ficar muito atento é que a sequência dos nomes expandidos por uma expansão de nomes de arquivos vai seguir uma determinada ordem de acordo com a sua localização não exatamente com a sua localização mas com um conjunto de caracteres que é definido para a sua localização que a gente chama de coleção ou de classe de localização tá certo então para você verificar a sua localização você usa o comando locale o comando locale exibe para a gente os valores de todas as variáveis de ambiente relacionadas com a sua localização dessas aqui as mais importantes para a gente são lang que define de fato qual é o conjunto de caracteres que você está utilizando e lseol que quando tem o valor de uma string vazia implica ou deixa implícito que está utilizando o valor de lang existem outras variáveis aqui que vão afetar os caracteres que são exibidos no terminal tudo bem mas isso não é o nosso ponto o que eu quero mostrar para vocês é que além dos caracteres mudarem de uma definição para outra há também uma diferença na sequência em que esses caracteres também são apresentados então por exemplo aqui utilizando lang ptbr utf8 lco vazio como a gente está vendo quando eu faço aliás deixa eu mostrar para vocês eu já criei aqui um diretório temporário deixa eu ir para lá cdtmp csg csg é curso shell limpei fazer o lang aqui o loqueio de novo ok muito bem nessa pasta só tenho arquivos com um caractere que são caracteres de az minúsculo az maiúsculo e caracteres de 0 a 9 fazendo um eco asterisco com essas definições atuais aqui está o resultado observe que com essas definições local o que eu tenho é uma sequência de caracteres que considera alfabeticamente os números de 0 a 9 vem antes depois o a minúsculo e o a maiúsculo b minúsculo e b maiúsculo e assim sucessivamente até o z maiúsculo agora se eu alterar aqui lc ao e eu posso fazer isso sem problemas porque essa definição vale apenas para essa seção e utilizar uma coleção chamada c que é basicamente essencialmente uma definição de caracteres e uma sequência que vai obedecer a tabela as que i a sequência e os caracteres da tabela as que i então aplicando essa definição e repetindo a expansão do asterisco exibindo tudo com eco o que eu tenho observe é uma outra sequência de caracteres porque esta é a sequência de caracteres da tabela as que i primeiro os números depois os caracteres alfabéticos maiúsculos e por último os caracteres alfabéticos minúsculos então é muito comum em programação a gente às vezes definir que a localização é a localização c essa localização é muito utilizada na criação de scripts e programas não é que a gente utiliza para poder ler coisas no nosso terminal mas é o que a gente utiliza para determinadas rotinas dentro de programas e essa localização vai alterar a sequência em que os arquivos serão exibidos numa expansão tá certo? então a gente precisa ficar atento a isso só para saber como se desfaz essa alteração vou pegar aqui o lcol e colocar apenas uma string vazia igual e dessa forma lcol assume que a gente está trabalhando com a definição na variável lang certo? repetindo o eco asterisco nós temos novamente essa situação aqui anterior aqui ó o entrelaçamento dos caracteres minúsculos e maiúsculos tá certo? bom eu vou limpar porque agora a gente vai falar de um outro recurso da expansão de nomes de arquivos um outro recurso de globe que são os globes estendidos vamos limpar aqui muito bem para encerrar essa aula 8 para encerrar esta parte da aula 8 e também todo o assunto de expansões do shell nós vamos ver um recurso muito interessante do best que são os globes estendidos os globes estendidos permitem que a gente faça casamento de padrões um pouco mais complexos coisas que a gente não conseguiria fazer apenas jogando ali com asterisco a interrogação ou uma lista de caracteres alguns desses globes estendidos na verdade a maior parte deles funciona mais ou menos como uma quantificação dos padrões que a gente escreve dos padrões que a gente define na formação do nome do arquivo que a gente está buscando por exemplo esse globo estendido com a interrogação antes da definição da lista de padrões vai fazer uma quantificação das ocorrências desses padrões ou seja vai permitir o casamento com zero ou uma e apenas uma ocorrência dos padrões aqui da lista de padrões depois a gente vê como monta a lista de padrões o asterisco assim como lá nas expressões regulares também vai casar com zero ou mais ocorrências dos padrões então a interrogação casa com zero ou uma o asterisco vai casar com zero ou mais qualquer quantidade de ocorrências dos padrões já o mais vai casar com uma ou mais ocorrência dos padrões na lista o que não tem lá nas rejex e que a gente tem aqui nos globes estendidos é esse arroba o arroba significa que o casamento vai ser tentado com um dos padrões na lista de padrões então se eu tiver vários padrões aqui e um deles encontrar correspondência então eu tenho um casamento já a exclamação vai negar a lista de padrões ou seja vai casar com qualquer coisa menos o que estiver definido na lista de padrões por falar em padrão por padrão o shell costuma vir com a opção de globes estendidos habilitada mas apenas para o modo interativo ou seja apenas para o uso no terminal no shell não interativo ou seja nos scripts principalmente essa opção costuma vir desabilitada na maioria das distribuições GNU com Linux e aí você precisa aprender a ligar e desligar essa opção e é o que a gente faz com de novo o comando shopped shell options com a flag menos s você habilita e com a flag menos u você desabilita a opção este globe e você pode verificar isso no seu terminal se essa opção está habilitada para você usando o que a gente vem usando desde o início dessa parte da aula o shopped e o nome da opção que você quer verificar no caso hash globe e olha lá por padrão aqui no meu terminal hash globe está ligado ou seja está habilitado se eu quiser verificar como que o hash globe está no modo não interativo eu não preciso nem criar um script eu posso executar vou deixar até aqui assim eu posso executar o bash com a opção menos c e passar um comando aqui uma string do que eu quero que essa seção do bash não interativa execute isso aqui equivale a fazer um script executar e esse script ver o resultado então vamos ver como a gente imaginava o hash globe está desligado por padrão pelo menos aqui no Debian no Debian Seed que eu estou usando neste momento para essa gravação muito bem eu já modifiquei aqui a pasta TMP CSG para incluir alguns arquivos que a gente vai utilizar para aprender um pouco sobre os globes estendidos evidentemente os usos aqui são infinitos eu não tenho como criar todas as situações possíveis de uso dos globes estendidos mas para efeito de demonstração o que nós temos aqui é eco asterisco vai bastar muito bem deixa eu limpar para a gente começar a se divertir para começar vamos entender a diferença entre a interrogação lista de padrões e o arroba lista de padrões se você pensar bem a interrogação normalmente ela tem o significado de um caractere que tem que existir naquela posição aqui nos metacaracteres utilizados na formação de nomes de arquivos pois bem nesse caso como nós vimos na definição a interrogação significa zero ou uma ocorrência do padrão então é um pouco diferente quem vai ficar na posição de verificar se existe de fato uma ocorrência daquele padrão naquela posição é o globo estendido que a gente escreve com o arroba antes da lista de padrões então vamos verificar aqui fazendo novamente um eco asterisco para ver os nossos arquivos então eu poderia fazer algo do tipo eco ara e interrogação do ou seja ara que pode ou não ser seguido do conjunto de caracteres do isso é um padrão é um padrão literal mas é um padrão não estou utilizando nenhum metacaracter vamos ver o resultado disso olha lá eu tenho ara e arado já se eu utilizar aqui o arroba vamos ver o que acontece eu tenho apenas arado o ara sem o do depois como é o caso de arado não encontrou uma correspondência então não houve um casamento então a diferença entre os dois é essa a interrogação casa com zero ou mais ocorrências do padrão já o arroba vai exigir que o padrão exista naquela posição muito bem vamos ver aqui um outro exemplo agora para diferenciar a interrogação do asterisco porque o asterisco fala de zero ou mais ocorrências dos padrões da lista então a gente pode tentar aqui deixa eu ver eco a asterisco e o nosso padrão será ra muito bem vamos ver quais são as correspondências que a gente encontra olha lá ara e arara ou seja a ocorrência do padrão aqui duplicado ra na palavra arara encontrou o casamento com o padrão que nós escrevemos aqui então ra é uma ocorrência e rara é uma outra ocorrência válida aqui para o nosso casamento se eu utilizasse só para você ver a diferença a interrogação que é zero ou uma ocorrência eu teria apenas o ra e se eu utilizasse aqui o arroba eu não teria muita diferença da interrogação né porque o arroba é apenas uma ocorrência do padrão então como há uma correspondência eu tenho também ara já o o mais é interessante porque ele assim como o o arroba significa uma ocorrência que deve existir o mais significa deixa eu colocar aqui porque a gente já está fazendo isso por padrão né significa que eu tenho que ter uma ou mais ocorrências do padrão né para que haja um casamento então repetindo aqui o caso com arara vamos fazer aqui ó a mais ra eu tenho ara e arara assim como eu tive com o asterisco vamos pegar um outro exemplo onde isso fica mais claro que é o seguinte olha eu fiz aqui ara utilizando mais né a mais ra eu posso encadear aqui um outro padrão com a interrogação seguido ou não de do padrão do então com o que haverá casamento a ra então eu tenho ara a rara porque eu posso ter um ou mais e aqui pode ou não ter a sílaba do né o padrão do no final depois de ara ou arara né como nós temos apenas aqui a palavra ara cadê o arado não tenho ararado e arado vamos ver o que que vai casar na verdade casaram os dois porque veja o mais é um ou mais ocorrência uma ou mais ocorrência do padrão ra se eu quisesse apenas uma eu utilizaria por exemplo o arroba ara e arado tá então nessas situações onde a duplicação do do padrão aqui rara não há casamento agora eu também posso criar listas de padrões eu não preciso ficar limitado a um padrão entre os parênteses eu posso utilizar vários padrões então eu vou limpar vou fazer o eco asterisco novamente aqui eco asterisco e vamos ver um outro exemplo aqui eu quero fazer um casamento com vou colocar o asterisco mesmo com arquivos que tenham no começo do seu nome os padrões BB e BO essa barra vertical aqui significa ou é como se fosse uma operação lógica ou é válido com isso ou isso e aqui eu diria seguido de asterisco por exemplo agora olha só que interessante como isso daqui com o asterisco esse globe estendido iniciado com o asterisco casa com zero ou mais ocorrências do padrão então o que vale aqui na verdade é só o asterisco porque isso daqui vai casar com qualquer coisa no início inclusive nada então é inútil para a gente isso então a gente precisa de uma coisa mais específica eu quero pelo menos uma ocorrência desse desse meu padrão aí sim eu especifiquei um pouco mais e eu tive lá BB tools e bola como resultado então essas são as coisas que você tem que ficar atento você pode eu poderia fazer aqui com um arroba o que o arroba faz é uma ou mais não é verdade também daria o mesmo resultado e se fosse com a interrogação é zero ou uma né então olha lá é a mesma coisa que nada porque se não casar também é um casamento válido tá certo presta bem atenção nesse tipo na lógica desse tipo de formação de padrão tá certo já a negação que é a exclamação ela vai fazer com que o Shell procure correspondências em qualquer coisa que não corresponda aos padrões da minha lista então não pode começar com BB nem com BO e ali eu tenho de novo a mesma ocorrência de todo mundo mas por que que eu tive a mesma ocorrência porque a exclamação na formação aqui do padrão ela funciona um pouco diferente aqui o que eu preciso definir o meu padrão é isso daqui BB asterisco e BO asterisco e agora sim eu tive o resultado esperado na verdade o certo seria fazer inclusive nesse caso aqui do zero ou mais aqui do asterisco eu também poderia fazer dessa forma né a rigor daria na mesma só que se a gente tem outro tipo de globe estendido que resolve o problema sem a gente ficar repetindo caracteres então no caso seria o arroba ou então o sinal de mais não há por que eu escrever o padrão aqui dentro mas isso é uma questão de situação não existe uma resposta certa aqui como você viu funcionou tá mas existe uma forma que é um pouco mais resumida né de você escrever o mesmo padrão o importante você ser específico e lembrando aqui no caso da exclamação o que acontece é que a negação ela só pode negar o que está dentro dos parênteses o asterisco está fora dos parênteses então aqui dentro eu não tenho nenhum arquivo que corresponda a bb e eu não tenho nenhum arquivo que corresponda a b o eu não tenho esses nomes aqui eu então o que sobra é o asterisco aqui na formação do nome do arquivo né e esse asterisco vai casar com todo mundo como a gente viu vou repetir aqui casou com todo mundo na minha pasta agora se eu pusesse aqui b b b o e eu incluísse go eu ainda sim teria porque ele negou aqui o que está dentro dos parênteses mas o que está fora ele não tem influência entendeu então a negação é a negação do padrão que está entre os parênteses o que está fora dos parênteses o globo estendido com exclamação não tem efeito tá certo por isso que aqui sim o o a expansão correta seria essa porque aqui este padrão go ele existe na listagem tá vendo e ele foi removido de entre corado e go go tá certo neste caso está correto porque existe um arquivo go bom eu vou limpar para me despedir de vocês por essa aula na aula que vem nós vamos começar a falar sobre redirecionamentos finalmente vamos chegar a aula 9 vamos falar sobre redirecionamentos para em seguida falar de pipes para na aula 11 falar de expressões no shell avaliação de expressões operações aritméticas operações lógicas avaliação de expressões assertivas e na aula 12 e 13 a gente vai falar de processos que são executados em paralelo em segundo plano primeiro plano como que a gente gerencia isso através do shell tá certo essas são as nossas próximas aulas eu espero que vocês tenham curtido essa aula gigantesca sobre expansões do shell que rendeu aí diversas horas de vídeo só essas duas aulas aula 7 e aula 8 e que você entenda principalmente que o tamanho dessas duas aulas é proporcional à importância do assunto expansões quando se trata da montagem de comandos para que o shell execute a sequência em que as coisas acontecem é fundamental aliás até a próxima aula que é de redirecionamento e a seguinte sobre pipes tem a ver com sequência ainda se você lembrar essa conversa toda começou lá na aula 5 quando a gente apertou o enter depois de um comando e está observando as coisas que estão acontecendo na ordem que elas acontecem né então a gente vai completar essa sequência já nas próximas duas aulas falando de redirecionamentos e pipes mas o assunto ainda é o mesmo e você pode ver quanta coisa acontece a importância da sequência tem a ver com aqueles comandos que a gente olha ali imagina que está tudo certinho mas quando a gente tecla enter ou coloca em um script e manda executar a coisa não anda não funciona dá um resultado totalmente inesperado e aqui ao longo dessas duas aulas eu tenho certeza que você já identificou várias dessas situações e quais são as soluções possíveis eu vou me desculpar pela demora para completar essa série de vídeos porque a gente passou aqui por um período de muito calor de muita dificuldade nesse último no mês que acabou recentemente que foi o mês de março e agora a coisa está melhorando um pouco e a gente também está com uma condição um pouquinho melhor para trabalhar esses vídeos mas a ideia agora é que a gente faça semanalmente o lançamento de uma aula com o seu respectivo vídeo tudo certinho e vocês vão poder acompanhar isso à medida em que o curso for sendo liberado para vocês em que as aulas forem sendo liberadas ok mais uma vez muito obrigado um grande abraço e até a próxima aula a próxima aula